Olá, beijasada! Como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Beleza? Vamos lanar o caminhão agora. Vamos lá. Vamos lá. Pronto! Tá jogada a lona no caminhão. Só acelerar agora. Vamos marcar ali a viagem e vamos acelerar. Um novo suporte. Acho que vai ficar bom esse suporte. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cuidado no painel do caminhão. Tem uma partilha de lata. Gruta bem. Dá pra usar pra várias coisas. Dá até pra... Colar lá na caçamba. E eu vou fazer isso. Subindo de segunda marcha. Mil e setecentos RPM. Nossa, eu vi até dois mil e... Dois mil e trezentos. Vamos lá pra terceira. Mil e oitocentos. Agora vamos pra dois mil e trezentos de novo. Colocamos a quarta. Mil e setecentos. Mil e setecentos. É isso aí. Um abraço e pra você, amigão. Não sei teu nome, mas se você assistiu esse vídeo, deixe seu comentário aí. Você viu ali, ó? Não custava nada, cara. Aliviar o pé um pouquinho ou dar um sinal de luz, pô. O outro caminhão ali, ó. Entrar. Ele ia entrar aqui na faixa do meio, né? E ele já saia pra direita aqui, ó. Na carreira pra ele que tava aí na frente. Mas não. O cara não pode esperar um segundo, ó. Um segundo que demora. O cara não pode esperar. É beleza. Fazer o quê, né? O trânsito tá cheio disso. Essa é a BR-277. E esses prédios, talvez, aí no fundo aí é Curitiba. Vai abrir gorrilha, Curitiba. Nós estamos aqui no Moçonguer. Tem esses caminhão aí, ó. Não sei se estão fazendo o teste, ou o que é que estão fazendo aí, ó. Se estão agregando, o que estão fazendo? Estão o dia inteiro andando. Desde cedo andando. Por aí. Esse velho aqui mesmo, já alcancei ele umas três vezes hoje. Passei por ele umas duas vezes. Tá aí andando. Não sei se é treinamento, ou o que que estão fazendo. Ali é a Jota... Ali é, acho que é o escritório da JBS. Aquele caminhão vermelho ali é da Sada, se eu não me engano. É da Sada. Vamos fazer entrega aqui embaixo. Vamos fazer entrega aqui embaixo. Vamos fazer entrega aqui embaixo. Oh, shit. Oh, shit. Tchau, tchau. 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 Tchau.